Deus vai fazer um extraordinário na tua família, Deus vai fazer um extraordinário na tua empresa, sabe por quê? Porque você está abastecendo o teu altar de lenha, porque você está colocando lenha no teu altar Ah, está chegando o novo tempo do renovo do Espírito Santo de Deus Deus vai salvar teu marido, Deus vai mudar a história da tua esposa, Deus vai salvar teu filho A libertação do eterno vai entrar na tua casa, por quê? Porque tem lenha e daqui a pouco o fogo vai estar sendo acendido E você vai viver o milagre de Deus Se não tirar a cinza, o fogo não vai pegar A cinza foi o que ficou do holocausto de ontem A cada dia a gente morre um pouquinho mais pro mundo A cada dia que eu coloco a lenha nova, irmão Vanessa Cada dia que eu coloco a lenha nova, Andréia E acendo o fogo, Júnior A cinza que fica lá Foi daquele velho Júnior de ontem que foi queimado E ela precisa ser removida Porque um novo sacrifício vai ser depositado no meu altar E a cada dia que eu me queimo mais um pouquinho Uma nova Nelly renasce A cada dia que eu me queimo mais um pouquinho Um novo homem renasce Uma nova mulher renasce E essas cinzas de ontem não servem pra nada É preciso ser jogado fora Ela não condiz mais com a pessoa que você hoje Esta mágoa do passado Não condiz mais com a mulher que você hoje Esta situação do passado Não condiz mais com o homem que você é hoje Aquela história do passado Não tem mais nada a ver com esta mulher que você é hoje Pegue essa cinza e joga fora Pelo amor de Deus Porque a cada dia está renascendo um novo homem A cada dia está renascendo uma nova mulher E está diferente Deus está te vendo O inferno está tremendo Porque Ele sabe que você não é mais instrumento do diabo Hoje você é um instrumento do Deus Altíssimo Que tem sacrifício no altar Pra ser queimado a noite toda